O PTB voltou a fazer história, uma história de sonhos, de lutas, de coragem e de verdade. Este é o nosso caminho. Lideranças regionais. Professor Regis Bragança Paulista. Farrão. Santo Antônio do Pinhal. Sou Alexandre da Farmácia, presidente do PTB. Em São José dos Campos, nosso grupo é formado por pessoas que representam a renovação. E é disso que nossa cidade e o nosso país precisam neste momento. PTB. PTB.